E aí galera, beleza? Demônio da Nerd de volta e na área já iniciando o tijásimo primeiro episódio de Weed Dard. Tchuuu, galerinha, tamo de volta aí, já de volta no acampamento detonando mais um episódio junto com vocês, galera. E é o seguinte, o último episódio que vocês puderam acampar no canal foi uma missão Boas Intenções, que foi uma missão aparentemente bem tranquila no início, né, que é a missão que consistia basicamente a gente roubar com as carroças que estavam passando perto da região, né. Fomos lá, fizemos isso, só que caímos numa emboscada, enrascada, literalmente. Enfim, a gente deve acabar fugindo aí, conseguimos fugir, mas por pouco a gente não morreu, quer dizer, a gente morreu várias vezes, né, mas conseguimos sobreviver, tamo vivo aí, tamo vivo pra contar a história, enfim, pessoal. E hoje vamos dar sequência a fazer mais missões aí do jogo, vamos detonar com o nosso amigo aqui, Lenny, que quer falar com a gente. Vamos pausar aqui pra gente ver, ó, vê, ó, nosso amigo aqui, ó, é... O Lenny precisa falar com você, pregando perdão por onde passa. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer essa missão hoje. Mas antes, galerinha, eu já peço, deixa aquele dancinho aí, se inscreva no nosso canal e ativa aqui embaixo o sininho, por favor, galerinha. Ativa o sino aí, se você não não ativou, ativa agora o sino, segue a gente, não perde nenhum conteúdo no nosso canal e acompanha todos os lançamentos. Valeu, galerinha, vamos embora, vamos detonar? Partiu, então, vamos falar com o cara aqui, mano. O que será que ele quer? Você tem um lado? Ola! Ah, só procurando por todo esse pedaço de pedaço que o Dutche e José parecem achar que está lá, esperando para ser roubado. Por que? Eu tenho algo. Pode ser bom. Sim? Sim, eu estava em ruas falando com alguns dos velhos. Eles disseram que há uma ganga de fãs que estão pegando em os estados aqui, que acham que a guerra nunca terminou. A guerra civil? Opa! Então vamos para lá, vamos saquear. Vamos para a galinha, já viu que tem dinheiro e armas causando a gente mesmo. A gente vai ver o que a gente precisa até de coisa. Supimento, arma e dinheiro. Vamos lá, vamos lá. Nossa, olha o gráfico desse jogo, que coisa maravilhosa. É perfeito, gente, dá para tu ver. Cara, é muito perfeito. Olha o meu cavalo, olha a diferença do cavalo do cara para o meu cavalo, mano. Olha isso. Meu do céu, olha. Gente, vamos olhar isso aqui. Calma aí. De boa. Deixa eu alimentar meu cavalo. Sim, você é um cavalo forte, cara. Vamos lá. Vamos dar mais um. Isso é bom, a gente poder alimentar bem ele para ele não sentir fome. Vamos lá. Nossa, olha como amanheceu rápido, mano. Caraca. Olha o gráfico desse jogo, mano. Cara, olha isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, meu cavalo é muito grande, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos saquear uns danqueados, uns bobos. Uns tontos, como é que falou, tontos, né? Caraca, eu tô com as duas armas seguradas. Caraca. Caraca. Salve-se por perto mandou os toques. Vamos lá. Vamos lá,yorum. Vou botar minha bandana, para não ser reconhecido, sei lá. Sim, né mano? Desculpa que você está acostumado nisso. Bem, eu acho que o seu dinheiro ainda está brilhando. E o seu arma ainda está brilhando. Então, eu estou ganhando para roubar qualquer e qualquer um desses caras por tudo que eles têm. Ok, então. Vamos lá! Conta comigo! Ah, que jogasco de cenário! Eu acho que eu já vim aqui, mano. Caraca! Eles dizem que encontre o antigo batalha e continuar indo. Sim, eu já estive aqui antes. Eu posso ver as armas de guerra civil. Onde são as armas de guerra civil? Veja aquela igreja lá atrás? Eles deveriam usar ela como uma entrada. Eu ouvi que tem pessoas que vão entre aqui e a casa grande todo dia. Ok. Eu acho que eu já matei todos eles, mano. Eu acho que é verdade. Imagina você se encaixar em uma guerra assim. Sim, eu não me importo. É verdade. É verdade. Estou falando. Seja com as armas, mano. Vamos só olhar por um lugar. Eu ouço. Uh... Não parece que alguém está aqui. Nós não sabemos isso, para certeza. Vamos nós uma esposa. Ouviu isto? Exatamente. Alguém está no trânsito. Olha lá. Um caminhão. Vamos ver onde ele está indo. Você está comigo agora. De lado de você. Vamos manter a distância. Só dois filhos e por cima da rua. Ei, devemos desligar eles? Hoje foi visto. O produtor foi alertado. Beleza. Ouviu isso? Alguém está no trânsito. Olha lá. Um caminhão. Vamos ver onde ele está indo. Você está comigo agora. De lado de você. Vamos manter a distância. Só dois filhos e por cima da rua. Aqueles filhos na trás. Eles parecem como explosivos para você? Poderia ser. Apesar de seguir. Ou pelo menos. Vamos lá. Vamos lá, devagar. Eu acho que eu vejo algo. No fim da avenida, entre os árvores. Poderia ser. Poderia ser. A fazenda. O que é? É a fazenda. É a fazenda. Deve ser Shady Bear. Eu acho que podemos deixar os nossos mãos lá. Afo da região. Certo para mim. Enquanto. Deve ser. Beleza. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para o outro lado, você fica em cobertura lá. Tônicos. Beleza, proteja-se do mundo. Vou pegar um fio. Vou pegar um fio. 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 E aí E aí E aí E aí Mas não é verdade que eu vou precisar para investigar Tá Just a moment Vamos lá Quando você tiver uma olhada, me diga o que fazer Beleza. Tá. Beleza. A gente vai roubar direitinho. Tá muito bem protegida, realmente. Você tem algo, certo? Ou, nós temos algo. Nós podemos atingir eles em frente e lutar honestamente. Com certeza. Eu acho que é melhor. 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 Eu acho que é melhor para você. Não, não. Fih, falhou. O que aconteceu? O Lenny morreu. Tá, vou atratar de novo. Acho que ele está carregando uma dinamite. Acho que eu vou ter que atirar nele, será? Ok, vamos lá Atirar a dinamite Oséia e as garotas Ha, fine by me Waiting on you Você não é muito beleza? You all being right Push it up Push it up Over here, you bastard Boa hora! Boa hora! Estou com a car! Ei, ei! Você não conseguiu? A barra é a hora! Estou alivado, kid? Ai! Boa! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Essa pistola é muito boa! O que é isso? Rápido! Algum homem na área teria ouvido isso. A gente tem que fazer isso. Agora vamos pegar algo para sair. Parece um plano. Vamos procurar esses carros, ok? Tem alguma coisa? A arma é no local. Ainda põe até a explosão, mano. Nossa, eu matei até os cavalos. Coitados. Mas tudo bem. Nossa. Nossa, mano. Tô pegando tudo, tudo que tiver, meu. Acho que devemos procurar os carros, Arthur. Procure. Lógia de bolsa de patina. Escapeta regular. Nossa, muita coisa, mano. Tô pegando. Beleza. Nossa, quanta coisa a gente tá pegando, meu. Beleza. Beleza, vamos lá. Aqui. Vem. Vem. Isso é cheio de armas. Vem. 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 Vamos ter que sair. Provavelmente a gente vai ser saqueado. Vem. 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 Ok, mantenha um coelho aqui. O que um branco está fazendo de sair do Shady Bell? Em um dos nossos coelhos? Ei! Eu estou falando com você, garoto. Lennard, Lennard, Lennard. Estou procurando, ok? Eu não vejo ninguém que está procurando eles. Eu deveria pensar que estamos fora do Shady Bell. Me alimentar, quer dizer? Espere. Ah, garoto, garoto. Ah, ah, ah. Você fez isso? Good! Ha, nós fizemos. Vamos para o campo antes de dizer algo assim. Eu sei que Sean está trazendo bastante muitas pessoas. E eu queria... Ah, é bom ter algo para mostrar assim. O que é isso? Sean é um garoto de rosa. Me preocupa com o que Sean faz. Ei, eu gosto dele, sabe? Ah, eu também. Eu tenho um melhor julgamento. Só... Me preocupa com você. Ele não estava no Leviticus do Cornwall com a mim. Nós tivemos que pegar ele fora do Blackwater. Mas... Nós não temos nada. Eu e o Dutch, e todo mundo que custa. Nós sabemos o que você faz para esta gang. Nós sabemos. Vamos lá, vamos lá. Será que foi fácil assim? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O nosso acampamento. Nossa, que louco, hein, mano? Arthur, Lenny, vem de volta. Estas são armas encontradas. Certo? Eu vou manter uma. Só por mim. Ei. Eu sempre gosto de rodar com você, filho. Você sabe como lutar. Ei. Você também. Qualquer vez, Arthur. Depois de ter essa custada de arma. Beleza. Uhul! Mais uma arma nova para a gente, hein? Vamos testar ela, pessoal. Campo de... Campo de atualizado. Vamos ver essa arma aqui. Arthur. Vamos testar ela. Antes de encerrar o vídeo. Vamos lá. Boa! Nossa, que arma boa, hein, mano? Nossa, muito boa essa arma. Muito boa mesmo. Então é isso, pessoal. Chegamos à conclusão do 30º episódio. De Widthard e Redemption. Tchau, galerinha. Fizou uma missão muito bacana. Muito, 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 mas extremamente importante aí. A gente foi saquear um local onde tinha bandidos que estavam com armas poderosas para vender. Acabou que a gente chegou lá e já tinha saqueado o lugar, né? Nas últimas missões. Aí acabou que o pessoal, os bandidos passaram por perto da região, né? Com a charretta, a gente seguiu eles. Até o outro acampamento secreto que eles se mudaram, né? Enfim. E aí, chegamos lá, metemos palma nos inimigos, literalmente. Pegamos as armas dele. Agora terminamos essa arma poderosíssima que está nas nossas costas aí. E no próximo vídeo, pessoal, eu vou botar a dourada também. Então não perde aí. Segue a gente. E vambora, valeu? Então é isso. Vou ficando por aqui. Quero agradecer muito pelas visualizações, pelos comentários, por você que está assistindo o canal e tá seguindo a gente. Muito obrigado mesmo. Gostou do vídeo? Por favor, passe a gente aí pros seus colegas, namorados, esposa, ficante, amante, papagaio, homens, cachorro, gato, enfim. Um abraço pra todo mundo, pro pessoal, conhece o seu canal. E até o canal junto com a gente. Valeu, pessoal. Um abraço forte, amarelo. Tchau.